E o convidado de hoje acha que o pai tem que fazer de tudo. Fala galera do Papo Furado, tudo bem? Como sempre a gente está aqui no Carvalho Recepções do meu amigo Plínio. Agradeço o espaço e você que não conhece o canal, se inscreve porque é muito bacana. E hoje o convidado mais que especial é o meu amigo Bruno Santiago, pai do Samuca, blogueiro, publicitário, vai falar tudo pra gente da vida e da carreira. Tudo bem, amigo? Isso aí, tudo jóia, é um prazer estar aqui, estou muito feliz pra gente falar sobre sobre a criação dos filhos, a participação do pai. Isso é bacana, eu vi que você tem grande engajamento nisso, o pai tem que fazer de tudo. Conta pra gente um pouquinho dessa história aí. Exatamente, eu conheci minha esposa, é bom contar um pouco da minha história atualmente pra chegar porque eu criei essa rede de pais. Eu conheci a Tereza na faculdade, a gente estudou junto publicidade, eu era apaixonado por ela e ela me chamava de irmão. Então eu ia embora todo dia feliz pra casa, poxa, muito obrigado. Mas levou um tempo, eu consegui conquistar o coração dela, a gente começou a namorar, casamos e logo a gente pensou já ter um baixinho, ter um filho. Só que eu tenho um problema, os meus espermatozoides é tudo maluco, não é assim, outra assim, outra assim. Eles não encontram o óvulo. Não encontram, é tudo misturado, mas eu acho bacana, eu acho que a minha rede cresceu muito por causa dessa autenticidade, de falar das coisas difíceis também, né? Então a gente frequentei vários médicos, fiz vários exames, sem imaginar. O pessoal já até me conhecia. Você foi lá no Medical Group? É. Não, não cheguei lá. Lá é pra outra coisa, lá é pra outra coisa. A gente não compromete. Aí foi juntando isso, eu acredito muito que nesse processo já de tentar, a gente se torna pai nesse momento, não é só quando nasce. E a gente teve, a gente lutou e tal, a gente conseguiu ter um primeiro filho, só que a gente perdeu. E começou tudo de novo, aquela onda de tentar, de ter filho, de ir pro laboratório, de teste de farmácia. E veio Samuca, que hoje é um garoto que tá com 4 anos, a minha esposa chama Tereza. E nesse momento do Samuel, eu comecei a pesquisar muito na internet como que troca a fralda, como que eu me faço papinha, né? E em caso de engasgo, como que a gente tem que agir. Só que eu percebi que todo o conteúdo, no YouTube, por exemplo, é tudo voltado só para as mulheres. É, isso é interessante. Você viu que era voltado para as mulheres, e você quis trazer isso também para o lado masculino? Para o lado masculino, porque o pai não é coadjuvante. O pai, ele é papel principal junto com as mamães. São pessoas diferentes, são pessoas diferentes, que têm sentimentos diferentes, reações e comportamentos diferentes. Mas não existe pai, é pai ou é mãe. E é bacana, você sentiu a interação do público, né? A gente sabe que você fez uma campanha que foi o maior sucesso na internet. Você sentiu que o público gosta dessa ideia, se identifica. Como é que você vê a receptividade dos homens em relação aos filhos? Então, é um processo de transformação, sabe? A rede tem dois anos e meio, e vira uma bola de neve o fato de um homem falar sobre parar de almoçar para trocar uma fralda de cocô, ao invés de ter que chamar a mãe ou a avó para trocar, né? E vira uma bola de neve. Hoje no Facebook a gente está com 200 mil fãs, né? O número é interessante, o número é muito bonito, pomposo. Mas o que mais bonito não é isso. O mais bonito é o engajamento. Dos pais que me mandam as fotos trocando fralda, das mães que querem homenagear os maridos. E recebo muita coisa triste também, de mães que acabaram de ler um texto meu, poxa, eu estou chorando para o pai morar na mesma casa e não fazer as paradas. Você acha então que por causa da sua página ter essa visibilidade grande, de você ser um cara engajado, mostrar nas suas fotos que eu andei olhando, nas suas redes sociais, que você é pai de verdade? Você acha que as pessoas se identificam com isso e querem, e vejam você assim como um espelho? Eu acho que sim. Eu não gosto de ser colocado como uma referência para ninguém, porque eu também tenho os meus defeitos. Exato. Mas eu acho bonito essa questão de eu simplesmente responder a tal mãe que estava chorando, fique bem, fique tranquila, já me agradeceu, Bruno, você salvou o meu dia, por exemplo. Então, claro que essa exposição que eu tenho, as pessoas tendem a confiar muito na gente, mesmo sem me conhecer. As pessoas nunca me viram. Muitas pessoas que me abrem, coisas muito particulares. E isso é o que me move. Hoje eu estou 100% que o pai tem que fazer de tudo, eu era gestor de marketing, e decidi seguir essa missão. E você consegue arrecadar recursos com isso, através de quê hoje? Como você falou que largou a publicidade, né? Isso. E como que vem o cascário? Como que vem o cascário para conseguir manter isso? Eu estou num processo de maturação, eu prezo pela minha essência, mas dá para virar um negócio, né? Por exemplo, eu fiz uma palestra em Rondônia. Ah, você já está dando palestra, você já está top. Não, e eu vi esse cara, gente, em todas as televisões, Record, é na Rádio 98, um monte de lugar, né, cara? É, graças a Deus, é um tema que vem chamando a atenção. E o fato do homem querer sair da sua caixinha, de expor, de tocar na ferida, de mudar os locais que não... Eu vi aquele que tem fraudário, tirei foto, depois eu vou até publicar depois. Bacana. E a gente está no Carvalho Recepções, tem fraudário, olha aí. Tem fraudário aqui para o papai... Por isso que eu te trouxe, para você embasar o cara, sabe? Pô, é lógico. Aí vai vender mais a fraterna. Então eu tenho esse caráter também de escrever e de mudar os locais, de intermediar mudanças. Eu não brigo, eu chego, troco ideia, tipo ali era o E-merlinho, era espaço materno, eu fiz uma intermediação que virou espaço família e desenharam a figura do homem na plaquinha lá. Porque normalmente no espaço materno é só para a mãe, materno. Agora não, o pai pode vir também, pode entrar. Você quer isso? Que o pai participe com igualdade? Com igualdade. Justamente, depois que eu fui perceber, hoje eu faço parte do movimento do Rifo Xica, da ONU, o que os homens podem fazer pelas mulheres, para as mulheres conquistarem o espaço dela? Como que a gente pode trabalhar juntos? Eu vim perceber isso depois, que eu estou cutucando o negócio mais embaixo, que eu cumprindo a minha obrigação em casa, eu deixo a Tereza. A Tereza pode ser o que ela quiser. Então é isso. Eu acho que além da paternidade, tem essa questão também da mulher, da mãe, não ficar sobrecarregada, trabalhar, ganhar seu dinheiro, virar presidente de empresa, como a Tereza é hoje. Hoje ela ganha mais do que eu. Bacana. Para a gente falar aí, quais são as redes sociais, os negócios, quem quiser interagir com você, achar, você pode olhar para aquela câmera maravilhosa e falar ali, como que as pessoas te acham, para falar dos nenéns. Tipo do Bebeto. É, do Bebeto, do Romário, em 94, quando ganharam a Copa. Então, as empresas que quiserem assessoria com relação ao espaço família, as empresas que quiserem a minha palestra e todo mundo que quiser fazer contato comigo, eu sou muito rápido para responder, é o Facebook, o site, pai-tem-que-fazer-de-tudo.com, facebook.com barra pai-tem-que-fazer-de-tudo, repetitivo, né? Não, mas a gente coloca aqui, é pai-tem-que-fazer-de-tudo no Facebook. É, no Facebook, pai-tem-que-fazer-de-tudo no Instagram e no YouTube também, é pai-tem-que-fazer-de-tudo no Brasil. Desse jeito, qualquer mensagem, eu consigo interagir com todo mundo. E te acha? Me acha. E o que mais? Você quer dar um recado para os pais ou para as mães que querem fazer diferente? Vou dar três recados. Para o pai hoje, ter um filho de 25 anos e meio, está com uma relação ruim, nunca abraçou seu filho durante esse tempo, mude agora, a vida continua. Dá tempo ainda. Dá tempo de mudar. Não fique esperando, talvez, o seu filho dar o passo. Vai lá e dá um beijo no seu filho e vai jogar bola e tentar recuperar um pouco. Eu digo que não tem como resgatar tudo, mas amenizar um pouco tem como. O pai que está esperando o neném, aproveite, segure o seu papel. Eu sei que a família quer ajudar, todo mundo quer ajudar, mas você é pai, você que tem que dormir junto, com o seu esposo na maternidade e fazer as tarefas também. E o último recadinho, vai para as próprias mamães. Deixe os papais assumirem o papel. O cara vai fazer um arroz diferente, mas o moleque vai comer depois. Não ligue para depois. Ou bem, está tudo bem aí? Está tudo certo? Não precisa ligar. Está com o pai? No máximo, ele não vai encontrar ele todo bagunçado, mas vai estar vivo. Todo sujo, mas vai estar vivo. Vai estar vivo, com o alimentado. E é isso. Três recadinhos aí. Bacana, amigo. Legal a sua história. Você pensa em lançar livro? Alguma coisa? A gente está com uma proposta hoje, a gente fazer um livro. E aí já já a gente manda mais novidades. É só acompanhar as minhas redes, que a gente vai ter uma novidade em breve. Quando você tiver um livro, você volta. Valeu? Fechou. Estamos juntos. Papo Furado. Esse foi Bruno Santiago. Isso aí. Pai, primeiramente. Blogueiro, publicitário. Se quiser contratar para a palestra, é só falar com ele. Valeu? Vamos chamar. Valeu. Papo Furado. Valeu. Amém.